A Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, celebrou seus 45 anos de existência em uma cerimônia para homenagear professores, alunos e aposentados da instituição. Realizada no auditório do campus da cidade universitária, contou com a presença de diversas autoridades acadêmicas que prestigiaram esse momento tão especial para a educação do ensino superior no Estado de Mato Grosso. Professora da Unemate aposentada há 3 anos, Olga Maria Castrilon, comemora esta data contando que num país de tantas dificuldades, adversidades e insegurança, a educação é capaz de reanimar e dar forças de produzir um país com muito mais qualidade de vida. A comemoração de 45 anos da Unemate é uma festa, uma grande festa para o Estado de Mato Grosso, porque a Unemate é uma instituição que nasceu em 1978 como uma instituição municipal do ensino superior e ela foi se avolumando até que se transformou na década de 90 em Universidade do Estado de Mato Grosso. Então é um percurso histórico que mantém muita memória, então é importante comemorar. O evento aconteceu em conjunto com o Conselho Curador, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Universitário, que é formado por alunos, professores, além de profissionais técnicos de todos os 13 campos da instituição. Representando os acadêmicos, Bruno, que também é servidor, comentou esse momento, que segundo ele, é de transformação. As vidas transformadas aqui, elas contribuem para o crescimento do Estado, então é muito importante ter o reconhecimento da Universidade e é um reconhecimento não só no Estado e no Nacional, a Internacional Unemate tem parceria com diversas universidades, com Oxford, com a Universidade de Linn, na França, então tem várias outras instituições que olham para o Brasil através dos olhos da Unemate. A Unemate em Cáceres é a única universidade pública estadual descentralizada que possui o multicampus do Estado. Durante sua trajetória, transformou diversos profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que nos dias atuais continuam desenvolvendo atividades dentro e fora do Estado. A Unemate tem um papel fundamental de trabalhar e transformar a história de pessoas e ter acesso ao ensino superior. Uma universidade pública para as pessoas que precisam e que não podem pagar para ter uma faculdade. Nossos pesquisadores estão entre os melhores do mundo, temos parcerias internacionais com vários países e eles estão lá dentro produzindo ciência, tecnologia e inovação em nível de igualdade. O deputado Tiago Silva representou o Parlamento. Eu gostaria também nesse ato de passar aqui um áudio na nossa colega deputada Janaína. Infelizmente hoje houve um conflito de agenda. O ministro do Transporte está lá no município de Porto Alegre do Norte lançando uma obra muito importante para o nosso Estado, que é a construção da BR-158 e muitos deputados estão lá. Meus cumprimentos a todos os docentes da Unemate, alunos da Unemate e aqueles presentes nessa sessão especial que homenageia a Unemate pelos seus 45 anos que vem trazendo aos Mato Grossense o acesso ao ensino superior de uma forma descentralizada. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através de um requerimento da deputada estadual Janaína Riva, prestou uma homenagem a diversos profissionais da Unemate, com uma entrega de 55 moções de aplausos pelos serviços prestados na qualidade do ensino, que transformam a história de pessoas e contribuem para melhorar a ciência e a tecnologia em Mato Grosso. Como presidente da Comissão de Educação e defensor da educação, como a principal ferramenta é a transformação social. E a Unemate tem um papel fundamental nesses últimos anos na formação acadêmica e profissional de milhares de jovens de todo o estado de Mato Grosso. Ela tem sido essencial para que realmente o nosso Estado possa continuar crescendo, se desenvolvendo e gerando capital humano. E hoje aqui representando a Assembleia, representando os 24 deputados estaduais, para mim é uma alegria muito grande. E poder fazer essa homenagem a tantos profissionais que se dedicaram a sua vida aí na pesquisa, através da formação humana de milhares de jovens, para que realmente o nosso Estado pudesse ser esse Estado tão pujante e tão desenvolvido que é o Estado de Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto